Fala pessoal, tudo bem? Juninho aqui, canal Machão da Gama, cubro o Vasco diariamente aqui no Rio de Janeiro e é um prazer falar com vocês. Me perguntaram sobre o Gabriel Dias, né, que foi anunciado recentemente pela equipe do Havaí. Vou falar um pouco aqui do Gabriel Dias, mas adianto que é até um pouquinho difícil falar do Gabriel, porque ele pouco jogou no Vasco, né? Ele teve uma lesão na Série B de 2022 ainda, né? Ali ainda no primeiro turno é um jogo contra o Londrina, eu lembro até que eu tava nesse jogo lá no Estádio do Café ele sofre uma lesão ainda ali no primeiro turno e depois não volta, né? A Série B toda ele acaba não jogando mas até aquele momento o Gabriel Dias vinha muito bem. Ele é o famoso lateral que sabe de suas limitações e que faz o feijão com arroz. Ele é aquele lateral que não vai te comprometer. Na frente ele não avança muito mas defensivamente ele cumpre muito bem o seu papel. E por isso que ele jogava no Vasco, né? Ele cumpria muito bem ali o papel defensivo, tanto que depois com a lesão do Gabriel Dias o Vasco acabou sofrendo ali naquela Série B porque não conseguiu colocar um substituto ali não conseguiu ninguém que atuasse no mesmo nível. O Vasco chegou a contratar o Matheus Ribeiro que na temporada passada tava no CRB. Acho que ele chegou a jogar no Havaí também não tenho certeza agora, talvez esteja falando besteira. E não lembro onde ele tá agora nessa temporada de 23-24. Mas que não deu certo. O Vasco chegou a improvisar o Figueiredo atacante que agora foi pro Curitiba de lateral direito. Enfim, ninguém conseguiu se adaptar ali depois da lesão do Gabriel Dias. Mas ele jogou muito pouco, né? Naquela Série B. E aí ficou todo esse tempo fora. Ele retornou agora já na Série A de 2023 num jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Primeira rodada do segundo turno, né? Do Campeonato Brasileiro. Depois de todo esse tempo parado. Então, ó, ele se machucou no primeiro turno da Série B de 22 e só foi voltar a jogar no primeiro jogo do segundo turno da Série A de 2023. Então ele ficou praticamente uma temporada, né? Um ano parado. E nesse retorno ele acaba sentindo ali um problema muscular, né? Porque tava muito tempo parado, etc e tal. E acabou que dali ele não jogou mais pelo Vasco. A única vez que ele entrou em campo esse ano, ele sentiu de novo e não jogou. Então a temporada de 23 ele praticamente não entrou em campo. Que foi uma pena, cara. O Gabriel Dias é um cara que é querido aqui pelo torcedor do Vasco. A torcida tem um carinho por ele porque ele sempre se dedicou muito. É um cara que não tem brincadeira, é um cara que tem muito comprometimento com o clube que ele tá defendendo. Mesmo com esse problema, né? Da lesão. Ele tava sempre presente ali no vestiário, assistindo os jogos ali do estádio. Enfim, sempre presente de alguma forma. E a cena dele, quando ele retorna e se machuca de novo, porque ele sai de campo chorando. Foi uma comoção geral aqui na torcida do Vasco. Todo mundo ficou bastante chateado com o que aconteceu com o Gabriel Dias. E a saída dele foi uma saída, assim, muito respeitosa, né? A torcida agradecendo pela dedicação. Ele foi muito importante ali naquele primeiro turno da Série B de 2022. Mas depois acabou não conseguindo jogar. Então é difícil, assim, analisar o Gabriel Dias. O que eu posso dizer pra você é que, cara, se ele tiver conseguido recuperar a sua forma física, a sua confiança, cara, pra uma Série B ele é muito útil. É aquele lateral que a gente tem que ter na Série B mesmo. Que faz o feijãozinho com arroz, que não vai te comprometer e defensivamente vai ajudar bastante. Então ele informa. Ele, sem lesão e sem medo de se lesionar, porque eu imagino que um cara que ficou tanto tempo parado pode ter ainda aquela restrição, aquele medo que é natural do ser humano. Mas ele, 100%, cara, eu acho que ele pode ajudar bastante na Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui eu vou torcer pra que ele consiga fazer uma boa temporada, porque é um ser humano, cara, do bem demais, batalhador, guerreiro, que merece ter uma boa temporada, merece o acesso. Enfim, merece tudo de bom na sequência da carreira. Tá bom, meu querido? Um grande abraço. Obrigado aí pela participação. Espero ter conseguido ajudar de alguma forma. Um abraço.